Mônica, que bom, gostoso de te ver, encontrar esse entusiasmo que é o que move o vinho, né? É a energia, a energia que a gente quer levar para a garrafa, verdade. E eu estou numa agenda corrida aqui no Ibravim, mas eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, porque como a gente estava conversando, eu vejo como acontece em toda parte do mundo, um movimento de valorizar os vinhos sinceros, os vinhos puros, e eu vejo nisso uma escola de quem prioriza o trabalho no vinhedo e não na cantina. Mas nós temos uma escola, e aqui no Brasil especialmente ainda muito forte, de trabalhar o vinho na cantina, onde você corrige tudo, mexe em tudo, e na verdade muda o sotaque do vinho. Hoje tudo que eu quero é o sotaque do vinho. Verdade. E vocês fazem um vinho com sotaque, na minha opinião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre as leveduras indígenas, que é um ponto crucial para mim de verdade do vinho, e eu vejo pouca gente buscando isso. Verdade. Me fala um pouquinho. Claro, prazer. Até porque a gente acredita muito nisso. Todo projeto da Lídio Carraro se fundamenta realmente em vinhedo, essência, então matéria-prima, e aí que a gente começa a elaborar o vinho no vinhedo. E pra poder seguir num projeto purista, um projeto que possa ter fermentações naturais, que possa não ter correções, não ter intervenções, a matéria-prima tem que ser completa. E é isso que a gente busca. Não é um milagre que tem que acontecer na vinícola, é um milagre que tem que acontecer na natureza, no vinhedo. E é exatamente esse o grande segredo dos grandes vinhos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem quer buscar identidade e expressão busca essa ideologia, essa força de trabalho. Então esse, por exemplo, é um Taná, da Safra 2015, que tendencialmente todo mundo criticou por ser difícil como Safra, e a gente felizmente conseguiu ter ótimos resultados justamente porque busca equilíbrio de videira, equilíbrio na planta, fisiológico, e depois de maturação dessas uvas. Então o que a gente conseguiu colher foi uma uva que superou todas essas dificuldades, primeiro de umidade e depois de falta de chuva, e conseguiu expressar de qualquer maneira a sua identidade dessa Safra. Fermentou completamente natural, a única coisa que nós fizemos foi selecionar os cachos no momento certo de maturação, que é fundamental, porque não toda planta amadurece todos os cachos ao mesmo momento. Então nós colhemos duas, três, quatro vezes, passamos no vinhedo para tirar, colher essas uvas. Depois dessa seleção, nós fermentamos em pequenos tanques com folaturas manuais, e esse vinho fermentou por 45 dias. Então fermentações longas, naturais, completamente integrado, então a sensação álcool, 15,5 de álcool natural, que não se sente porque ele é integrado, ele tem extrato, ele tem consistência. Isso poderia contar também dos outros vinhos que nós elaboramos, que cada um deles é elaborado com um propósito e com uma interpretação da Safra e da uva, com certeza, mas todos seguem essa filosofia, porque o vinho ele precisa ter não só a técnica que a gente aprende e precisa saber do conhecimento, claro que precisa para tomar decisões, mas a gente tem que trabalhar muito com o coração também, para transmitir essa emoção que o vinho pode transmitir. E o vinho absorve isso, né? Absorve, com certeza. E me diz uma coisa, você precisa usar um pouquinho de SO2 na fermentação ou não? Então, desses vinhos que têm bastante estrutura, eu não uso a SO2 na fermentação. Não vou bater palma que vai cair a câmera. Não, a gente faz um trabalho muito medido, assim, eu posso dizer, sem SO2 eu acredito que ainda a gente, como estilo, a gente já fez algumas pequenas tentativas em pequeno volume e tem um estilo que ainda a gente não gostou, na verdade, né? Sem completamente. Agora, com o uso interessante, inteligente, melhor, do SO2, é possível sim. Então, a gente aplica muito isso. Esses vinhos, por exemplo, com esse álcool, com esse ternino, com essa integridade, a gente usa praticamente no final o SO2 para ir para o engarrafamento, né? E para dar a durabilidade que eles têm já essencialmente. Mas nas fermentações a gente praticamente não está mais usando. Ô, Mônica, para terminar, me diz o seguinte, no objetivo ideal que você tem no teu trabalho, a que distância você está, você acha? Do que a gente quer chegar? A gente é muito ambicioso. E a gente é muito ambicioso. Mas, assim, a gente acha que está trabalhando na estrada certa e nós temos, eu gosto muito, desde o início a gente ia ter uma longa caminhada pela frente. Eu acho que a gente não pode se acomodar, mesmo que esteja consciente de que esteja fazendo já um bom trabalho, a gente não pode se acomodar e dizer isso. Não, a gente tem muito pela frente. Eu acho que a gente não chegou nem na metade daquilo que a gente tem potencialidade para fazer, porque nós temos vontade de trabalhar com muitos outros projetos, a gente está trabalhando, inclusive, com novas uvas, implantando novos vinhedos, está esperando essas plantas envelhecerem para chegarem num potencial maior ainda que elas têm para dar. Então, assim, a gente tem realmente uma longa caminhada pela frente. Muitos projetos, muitas ideias para aplicar e é isso que está dando esse entusiasmo para continuar. Maravilha. Parabéns e obrigado, hein? Obrigada a vocês, vai ser um bom prazer.